Robina protege, passou o Emerson, tentou pro Emerson, Leandro Guerreiro vai, fez uma finta bonita, ali no assunto, um lado saiu do outro, Leandro Guerreiro toca na direita pro Alessandro, de cabeça, buscando o Túlio Souza, Túlio Souza, grupo saiu, Túlio bateu, GOOOOOOOL! Do Botafogo! Túlio Souza empata a decisão no Maracanã! Na saída de Bruno, um toque de extrema categoria, jogada que começou com o Leandro Guerreiro, Túlio Souza tudo igual no Maracanã!